Drop it! Drop it! Drop it, Pablo! Here comes the sun! Começando, drop com Pablo Queiroz! Fala Caião, fala Braulio, fala galera do Papo de Graça! Tamo aqui no Recreio dos Bandeirantes, aqui numa reunião singela, muito bacana! Inclusive, uma das pessoas que estartaram essa reunião foi graças ao nosso amigo aqui, o Léo, que mandou vídeo pra você, Caião! Falando do encontro, das pessoas que assistem o Papo de Graça pra marcar esse dia! Inclusive, tem a Michele, tem o Leandro, que já foram aí pra Brasília, no Encontro Nacional, te acompanho em todos os lugares! Rafael, César aqui também, que te acompanha sempre! Tá aqui, Anro, que tem um bebezinho já pra nascer daqui a alguns meses! E o nosso Filipão, que o dia ele mandou uma carta pra você, anos atrás, querendo morar contigo aí, Caio! Falamos pra ele aqui que todo mundo quer morar na tua casa, né? Então, hoje aqui, nós estamos numa reunião linda, singela! Vamos começar a ler o livro Um Só Caminho! E nós queremos saber, Caião, qual é o conselho que você dá pra alguém que queira começar uma reunião singela do caminho, Uma reunião singela do Evangelho! Esse é o conselho que nós pedimos a você, pra que essa reunião continue perseverante, continue saudável, crescendo, E sempre colocando Jesus como chave hermenêutica! Essa aí é a estação do caminho, Barrecreio! Olha aí, começando, inaugurando aqui! E o nosso querido Léo já conseguiu até um lugarzinho, já já vai ter novidade! Um beijão, te amamos muito e até a próxima! E aí, meu querido, olha, já tem tudo isso pronto, como iniciar reuniões singelas do Evangelho! Sim! E já tá tudo pronto, se eu fizer de novo, eu vou piorar aquela fala lá, já bastante anunciada e rodada por nós, Que eu gostaria que se tornasse algo viralizável, que se mandasse pra todo mundo, como iniciar reuniões singelas do Evangelho! E que não é nada além de promover grandes encontros humanos em torno da simplicidade do Evangelho! Então é leitura do Evangelho, de carreirinha, ou é pegar um vídeo meu, onde tem um conteúdo do Evangelho que provoque o ouvir e depois a compreensão, o refletir, E dar oportunidade pra cada um se expressar, botar pra fora cada uma das suas necessidades, não pra serem objeto de anatomização problemática, Mas só pra serem objeto de amor e oração e carinho, não misturarem os vínculos de maneira súbita, porque isso atrapalha demais, Você começa a se reunir com um grupo de pessoas e logo depois já tá querendo namorar, pegar, ficar, aí é pra acabar, é pra destruir, tem que ter um pouco e muito cuidado Pra que aquele grupo, pra que aquele grupo não seja contaminado pela banalidade, pela troca fútil, de modo que a gente tem que, pra viver o espírito das reuniões singelas do Evangelho, E eu recomendo que cada um pegue aí no meu portal, só escrever a palavra singela, eu creio. Eu coloquei reuniões singelas, tá aqui a pesquisa que eu fiz, tô arriscando duas palavras já no portal e saiu aqui, organizar reuniões singelas do Evangelho na sua casa, você deseja? É, então... Eu fiz aqui, fiz no YouTube também, tá? Além disso, você inclua, e tem muito mais sobre reuniões singelas do Evangelho, inclua também a sua busca sobre o significado de irmandade, De modo que, dizer mais do que isso aqui, é empobrecer essa resposta, porque já falei tanto sobre o tema, e que eu só peço a vocês, que estão começando esse grupo aí, Pra fazerem o que eu peço a todo mundo que faça, que é pesquisar como começar reuniões singelas do Evangelho. E quando o site voltar ao normal, ele estiver neurologicamente completo, Sim, neurologicamente. Porque ele sofreu um acidente vascular cerebral, meu site. Ele só tá respondendo pergunta, pergunta, coitadinho. Quando ele voltar ao normal, a gente tá fazendo... Tá nascendo de novo. Muitos exercícios de natureza neurológica, no site, pra ele voltar à plenitude e melhorar, inclusive... É... Vocês vão ver que eu já respondi demais a esse respeito. Tá lotado. Vocês só tem que aproveitar. Vão rodando de início no grupo de vocês esses vídeos. Que é pra vocês já começarem a ser em vícios que já foram vencidos. Tá bom? Beijo pra vocês. Drop. Drop it. Isso. Caio, posso dar mais uma dica do Reuniões Singelas? Singela? Singela, não. Singela. Singela. No YouTube, eu coloquei lá, Reuniões Singelas, e apareceu muita coisa legal. Tem muito. Tá? Então, assim, tá bem completa a pesquisa lá. Como começar as reuniões? E essa é uma pergunta que não precisa nunca mais ser feita pra mim. Porque eu considero que as respostas que eu dei nos vários ambientes são respostas definitivas. Sim. Mija. É só... Cada um ia aprendendo, mas tem muita coisa. Pra ser só absorvida e praticada. Absorbida e praticada. Quanto mais é praticar o Evangelho, né? Porque aí vocês vão diminuir o risco de problemas em qualquer Reunião Singela do Evangelho, se o Evangelho estiver no centro da Reunião Singela do Evangelho. É importante. É importante. Tá bom? É importante. É importante. É importante. É importante.